Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês esse tema que eu gosto bastante, que é babosa. Como fazer um suco seguro de babosa? Antes disso, eu peço a vocês gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficarem sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, babosa. Babosa é um presente da natureza. Eu já gravei vídeos aqui no canal falando de babosa, babosa para hemorroida, fazer o supositóriozinho de babosa. A babosa você pode passar em queimadura, você pode passar babosa no cabelo, babosa na pele. E esse vegetal aqui é um dos presentes que a natureza nos deu e nos permite que usemos a nosso favor. Gente, a babosa é usada antes de Cristo. Então, quando Jesus Cristo pôs o pé no Brasil, a babosa já era usada por muita gente, por muitas outras gerações. Só que a babosa, ela tem uma especificidade, ela tem uma característica importante que muita gente não sabe. Olha aqui, eu tirei essa babosa agora mesmo. Vocês podem ver que dentro da babosa, ela tem um gel, que é um gel incolor. Não tem cor. Rafael, mas está marrom aqui dentro, meio amarelado, marrom. Vocês podem ver aí, não está? Por que? Isso aqui é a aloína. É a substância da babosa que a gente precisa retirar, porque a aloína faz mal para o nosso corpo. Então, pense bem. Quando você vai lá tirar a folha da babosa, você corta ela bem rentinha, lá embaixo. Aí você corta aqui na extremidade. Então, corta na extremidade para tirar o espinho dela. E daí, você vai tirar ela como se fosse uma casca. Aqui, ó. Você puxa aqui, ó, e tira. E ela fica aquele gel. Gente, é uma planta muito linda isso daqui. Aí fica aquele gel lá dentro, pegajoso, meloso. Esse gel, além da babosa, que tem muitas vitaminas, que tem muitos minerais, que tem muitos fitoquímicos, que tem muita coisa aqui dentro que combate o câncer, tem muita coisa aqui dentro que combate o estresse oxidativo, tem muita coisa aqui dentro que combate o envelhecimento precoce, tem muita coisa aqui dentro que combate a diabetes, tem muita coisa aqui dentro, gente, que faz o nosso corpo ficar livre de doenças, faz a gente se sentir melhor. Eu já vi relatos, gente, de tudo quanto é jeito, falando da babosa. Mas muita gente fala assim, Ai, a babosa é ruim, é ter um cheiro forte. Ai, a babosa, uma vez eu pus a mão na babosa, minha mão ficou queimando. Por quê? Porque não tira a aloína. Então, quando a gente vai fazer a babosa, mesmo pra queimadura, mesmo pra passar no cabelo, é interessante você retirar essa aloína da babosa. De forma bem simples, bem tranquila pra você usar aí em segurança. A babosa, ela... Geralmente, como é que a gente faz? A gente corta aqui e já passa no queimadura. Minha sobrinha mesmo, minha sobrinha há mais ou menos duas, três semanas, ela queimou, deu um queimadinho bobo, ela falou assim, ah, vamos passar a babosa. Ela já correu, tirou e colocou. Então, a gente não tirou a aloína, colocou ali, nem cicatriz ficou. Ficou um negócio assim, bem bonito, nem vermelho ficou. Maravilhoso. Só que eu, a gente sempre aprende, a gente sempre estuda. Então, eu aprendi que a gente tem que tirar essa aloína, que é essa aloína aqui que faz mal. Essa aloína aqui que é uma espécie de veneno, que pode trazer sérios problemas pro nosso sistema digestivo, pro nosso corpo, alergias. Então, tem que tirar ela. O que você vai fazer? Então, você descascou, tirou as bordas da babosa, que são os espinhos, tirou a casca dela, ela ficou só o gel. Você vai pegar o gel e vai colocar dentro de uma vasilha de vidro, coloca o gel lá dentro, a babosa, e aí você vai jogar água até uma quantidade pra, pouca quantidade pra ficar, tampar essa babosa que você pôs ali dentro. Aí você pôs essa babosa lá dentro, você vai contar uma hora. Passou uma hora, você vai lá e vai trocar a água. Tira aquela água e vai colocar uma água nova. Passou uma hora, tira aquela água e põe uma água nova. Uma hora, tira, coloca outra água nova. Tira, uma hora. Ou seja, essa babosa vai ficar quatro horas na água. E a cada hora, você vai trocar aquela água por uma água nova. E a babosa vai continuar eliminando essa aloína. Passaram-se quatro, passou-se quatro horas. Você fazendo a troca das águas, a babosa já não tem mais aloína. Então, você pode consumir ela de forma tranquila, de forma segura. E o suco da babosa, gente, a Vigilância Sanitária do Brasil, ela proibiu esse suco da babosa. Então, você não pode comprar suco de babosa, você não pode comprar comprimido de babosa. Só que, todavia, entretanto, você pega o Japão, os japoneses consomem os comprimidos de babosa, suco de babosa, vitamina de babosa, os japoneses consomem. Por que no Brasil é proibido? Eu acho que, talvez, por isso mesmo. Porque as pessoas relatam passando mal no pronto-socorro. Quando você tomou? Ah, eu tomei suco de babosa. Ah, eu ingeri babosa. E se até as pessoas que trabalham com produtos naturais às vezes não sabem da aloína, imagina o médico que está lá no pronto-socorro. Então, começa a falar que faz mal, faz mal. Então, suspende o uso até ter um estudo científico para provar. E vai vir quando esse estudo científico? Nunca. Quem que vai gastar dinheiro para provar que uma coisa que tem em qualquer quintal de casa do Brasil vai ser bom. Isso aqui tira dinheiro de farmácia. Isso aqui tira dinheiro da indústria farmacêutica. Então, obviamente, ninguém vai investir nisso aqui. Tirou essa aloína nesse passo que eu fiz. Quatro horas a cada hora tirando, trocando essa água. Então, pega aquele gel, coloca no liquidificador. Você pode bater com manga. Você pode bater com água de coco. Eu prefiro água de coco. Então, eu pego, por exemplo, duas babosas, faça o que eu falei para vocês fazerem. Tira essa aloína. Quatro horas de cada hora trocando a água. Pega o conteúdo depois dessas duas babosas, descarta a água, pega só o gel. Põe no liquidificador. Aí você coloca mais ou menos ali uns 500, 250 ml de água de coco. Depende do tanto que você quiser tomar. Coloca ali, bate no liquidificador e toma. Gente, é um santo remédio. É um santo remédio para o seu corpo. Tem que tirar a aloína. Se você já tirar e bater, está fazendo mal. Não, Rafael, mas eu já fiz várias vezes, não passei mal. Mas para de fazer de hoje em diante, porque senão vai te fazer muito mal. Tem muita receita na internet ensinando a fazer esse suco com manga, com melão, com melancia. Eu já não gosto. Eu já prefiro pegar água de coco, porque a água de coco também é riquíssima em minerais. A água de coco tem um sabor bem leve e não vai ficar aquela coisa panzinando com tanta coisa. Eu não gosto. Prefiro uma coisa mais leve que vai te trazer mais saúde. Gente, pode tomar suco de aloe vera, que é a babosa, sempre? Pode. Você só não vai tomar dois litros de suco de babosa por dia. Não precisa. Então, você pode tomar um dia, fale um dia, toma no outro. Você pode usar. Mas aí, gente, tem que desintoxicar a babosa. Tem que tirar essa aloína para você ter ela de forma segura aí no seu corpo. Para diabetes, maravilhosa. Então, se você está com um problema para regular a sua diabetes aí, você pode usar junto com o medicamento do seu médico, tá? E tomar cuidado, gente, porque às vezes você tem diabetes e está controladinha a sua diabetes. Aí você vai usar uma coisa que vai melhorar ainda mais, às vezes vai te dar hipoglicemia. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, só se você tiver, por exemplo, você está aí na sua casa, meu Jesus amado, minha glicemia está lá nas alturas. Faz um suco de babosa e toma um suco de babosa, tá? Agora, sempre você tomar para regular diabetes não é tão interessante, porque aí vai, às vezes vai misturar com o efeito do teu remédio e aí vai para baixo, daí é onde tem perigo. Gente, pouca gente sabe disso, mas é diabetes. Ela, você, a pessoa é diabética porque tem muita glicose no sangue, mas às vezes a pessoa toma tanto remédio para diabetes que a glicose cai e se a glicose cai abaixo de um valor, você morre. O corpo morre, o corpo precisa de glicose. Você não pode ter acima de 100, ali em jejum, mas se cair muito, gente, é risco de morte. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, ela é muito importante para essas coisas. Por exemplo, você está com uma doença inflamatória, a doença começou a ficar fora de controle, está sentindo dor, está sentindo... Começa a usar o suquinho de babosa ali uma semana, uma semana e meia e você vai vendo. Nossa, eu tomei e melhorou bastante. Nossa, eu tomei e ficou bom, tá? Então, eu prefiro o uso dela mais para esses casos esporádicos. mas eu, Rafael, vou começar a fazer o suco da babosa por mais ou menos uma semana. Eu quero tomar todo dia, bem bonitinho, desintoxicar ela para sentir o efeito dela. Já tomei uma vez, é um suco que não tem muito gosto. Agora aqui, gente, ó, é fedido, hein? Esse negócio aqui, é fedido. Mas quando você tira, ele não vai ficar com gosto. E aí, você toma e você sente, assim, que dá uma melhoradinha, que você dorme melhor, mas a gente que é saudável, a gente vai sentir tanto efeito, né? Mas tá aí. Se você quiser fazer, a forma segura é essa, tá bom? Mas a Vigilância Sanitária do Brasil não autoriza o uso desse suco, não autoriza a ingestão da babosa. Fica aqui registrado, tá bom? Agora, eu queria que você me falasse, você já tomou suco de babosa? Você já usou a babosa para alguma coisa? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço! Se cuide!